Música Música É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra floreir Música Conhecer as manhas e as manhas No sabor das massas e das maçãs Música É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra floreir Música 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 É bom dizer o amor Que sempre é lindo Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das passas e das passagens É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra floreir Tanto de pragar porque já tive pressa E leva esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada vez, cada vez, cada vez Eu dou um dom de seca mais De ser feliz